Maior estudo da história não encontra relação determinante entre genes e comportamento sexual. Não há um gene gay, mas estudo encontra ligações genéticas a comportamento sexual. Essas duas manchetes, que são do El País e do Extra, parecem noticiar dois estudos diferentes com conclusões, inclusive, contraditórias. Mas não, as duas falam da mesma pesquisa que foi publicada na Science no dia 29 de agosto. O estudo investigou possíveis associações entre fatores genéticos e a prática de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. As diferentes interpretações dos resultados desse estudo, que foram registradas nessas manchetes e muitas outras, indicam a complexidade envolvida na realização, na divulgação e na compreensão desse trabalho. E é sobre essa complexidade que eu, Mariana Petsu, me debruço nessa edição de Mídia e Ciência. Várias das manchetes sobre a nova pesquisa trazem o anúncio da morte do chamado gene gay. O gene gay nasceu em 1993, em um artigo que também foi publicado na Science, com resultados que nunca puderam ser replicados, nunca foram observados de novo. Mas, mesmo assim, a ideia persistiu, em parte justamente por causa da atenção que ela recebeu da mídia. Agora, essa nova pesquisa viria enterrar de vez essa hipótese, já que ela mostra que a influência genética resulta de centenas ou até de milhares de variantes genéticas e, principalmente, que ela é só uma parte dessa equação, junto com o ambiente e as experiências de vida de cada pessoa. Mesmo assim, como demonstram as manchetes que eu destaquei, a solução talvez não seja tão simples. Em um artigo sobre a vida do gene gay, publicado em 2012, a pesquisadora Kate O. Jordan, que é da área de estudos de mídia, chama atenção para como a mídia ocupa um lugar na construção da ciência. E, sobretudo, destaca que o senso de responsabilidade por criar realidades deve ser central, tanto na prática científica quanto na comunicação da ciência. Nesse sentido, os autores da pesquisa publicada agora foram exemplares. Antes da divulgação, eles realizaram atividades com instituições, grupos e ativistas LGBT e, a partir desse diálogo e de uma parceria com o grupo Sense About Science, eles desenvolveram um site específico para essa divulgação, com várias informações, vários aspectos, vários olhares para esse estudo. Mas, mesmo com todo esse material, a maior parte das notícias que eu li, e não só aqui no Brasil, me pareceram superficiais, confusas ou algumas ruins mesmo. A minha dica, para quem se interessar, é o texto do Reinaldo José Lopes, publicado na Folha, que me pareceu exemplar. Mesmo com alguns bons textos e, diante das precauções e do evidente compromisso social dos autores do estudo, para mim, uma questão continua sem resposta. Por que fazer a pesquisa, afinal? Outros jornalistas também perguntaram isso para o grupo e as respostas vieram sempre na negativa. Por que os estudos que foram feitos antes não eram suficientemente robustos? Por que não fazer significaria que outras pessoas fariam? Ou, por que não realizar estudos dessa natureza seria confirmar o assunto como um tabu, o que reforçaria a estigmatização? Será que não existe uma resposta positiva? No site do Instituto, ao qual alguns dos autores são vinculados, a gente encontra um conjunto de ensaios sobre a polêmica. E, em um deles, Benjamin Neal, que é um dos autores e se identifica como homossexual, afirma que descrever o mundo com a máxima acurácia é parte do que define um cientista. E que espera que os resultados fortaleçam argumentos para a proteção da população LGBT. Em um outro ensaio, Stephen Haley, que é pós-doutorando e não participou da pesquisa, defende que ela traz muito risco para pouca recompensa. E entre esses riscos estão, por exemplo, o reforço à ideia de cura gay e práticas que se aproximam da eugenia, como a edição genética ou a escolha de embriões, inclusive outras mais graves. Esse pós-doutorando, que se mostra, portanto, contrário à pesquisa, justifica que, em uma sociedade sem discriminação, compreender a biologia da orientação sexual seria uma meta razoável. E seriam baixos os riscos das descobertas. Mas esse não é o caso. Compartilhando os receios de Stephen Haley, e ao mesmo tempo desejando que a esperança de Benjamin Neal se concretize, eu termino destacando, sobretudo, a importância de existir esse debate público. Para que cada vez mais a gente avance no sentido do engajamento da sociedade com o conhecimento científico e também dos cientistas com a sociedade. Boas leituras e até a próxima semana. Boas leituras e até a próxima semana.